Olá aluno, bem-vindo à disciplina Programação para a Internet do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a professora Sabrina, sou servidora do IFES e estou cursando mestrado em Informática na UFES. Minha linha de pesquisa é Informática na Educação, logo acredito fielmente que o ensino à distância tem a mesma qualidade do ensino presencial e que a aprendizagem depende da colaboração e trocas realizadas entre professores e alunos. Tenho experiência como professora do ensino superior presencial e à distância e espero colaborar com o seu aprendizado nesse semestre que se inicia. Formalmente, essa disciplina tem como objetivos compreender os estilos de programação, compreender os elementos de um projeto de página web, compreender os fundamentos de linguagens de marcação e Descripting, compreender a criação de formulários e frames, conhecer as linguagens de programação para desenvolvimento de sistemas web, compreender a comunicação cliente e servidor e o acesso aos dados, estudar sobre as novas tecnologias para a construção de páginas web. A avaliação dessa disciplina irá seguir os seguintes critérios. 40% da nota final será com base nos exercícios do ambiente online, 30% primeira prova presencial, 30% segunda prova presencial. Você será aprovado diretamente caso sua média seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. A bibliografia utilizada será apresentada no ambiente online da disciplina. Para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto, pois assim você conseguirá completar a disciplina com êxito. Lembre que os exercícios têm prazos fixos que devem ser respeitados para que você não fixe a nota dos mesmos. Além disso, como essa disciplina é direcionada para o desenvolvimento de sistemas web, teremos atividades semanais ou quinzenais que serão pontuadas. Afinal, aprendemos a programar programando. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que a sua dedicação é fundamental para o êxito nessa disciplina e no curso. Assim, seja sido com suas atividades e organize seu tempo de forma a antecipar os exercícios. Isso vai tornar o seu aprendizado muito mais interessante. Lembre-se que o trabalho principal de sua aprendizagem está na realização das tarefas individuais em grupo. Finalizo desejando-lhe um bom semestre de muitos estudos e de muita aprendizagem.